Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. E o... Já começou o bagulho aqui. Vou postar mil aqui, mano, porque essa equipe aqui é vencedora. Qual que é? A gangue mercenária? A gangue mercenária. Não, os agressores. Os agressores, senhor. Explosivos, agressores. Vencedora que é os explosivos, rapaz. Exatamente. Olha a bagarana, né? Caraca, eu estou com as sequelas ainda do mata-mata. Sequela do mata-mata ainda aqui, ó, no meu corpo, olha lá. Baby love, baby love. Baby love. Baby love. Baby love. Ixi. O Guidino, cala a boca aí. O S brabo. Baby love. Babylônia. Babylônia? O que é que é que é que é, rapaziada? A gente aqui dentro não acerta, não? Ó, só logo o... Lá da África. Logo o carrinho da África. Esse carro é blindado, mano? Não sei, mano. Ah, capotei. Eu só sei que eu me amarro em US assim, mano. Eita caramba. Olha, velho. Olha, olha. Tchau, Chapax. Ah, porra, velho. Nem botou pra gravar, né, velho? Não tem um motivo pra gravar. already amaçou também? Boa. Boa, Geri! Tá eu e o Mauro, é que só... Rapaz, esse carrinho é muito rápido, galera. É só teleguiado, é? É teleguiado, isso aí? É mais fácil se matar isso aí. Ah, Duco! Vixe, se matou. Me matei. Se matou, maluco, velho. Pra mim ele tava muito distante, velho. Pra mim ele tava muito distante. Deu tempo de correr, mano. Deu tempo de correr. Caraca, o Chapax, não deu tempo nem de apertar o Rockstar Editor, Chapax. Não, noco, eu cliquei em Rockstar e Bruno morri, frata. Tá desbrincado. Pensei que o Chapax ia pra mais uma thumb minha, mas não foi. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mano. Naquela do boliche lá, você pegou alguma thumb, Chapax? Pegou alguma thumb lá, você derrubando? Porque aquela snipada lá, eu aposto que você pegou. Não, aquela lá não, nem gravei aquela lá também. Não teve nem como. Mas que eu pensei em jogar os caras de mata, velho. Você tem que tentar com o coração do vídeo e jogando. Que isso, velho? Tô te parando. Pai, esse com a boca aí é um bicho trabalhador mesmo, né? Se ele tivesse 5 computadores na casa dele, acho que ele ia mexer nos 5 ao mesmo tempo. Exatamente. Ele ia ligar os 5 em um PC só e ia começar a dar alt tab e editava. Não, assim, 5 computadores ligados em uma vez só, entendeu? É, mano. Você mudando de tela. Aí, ó. Quem aí de vocês vai ser primeiro a morrer? Já fala logo. Teclado novo, teclado novo, hein? Ô, como que troca? Acertei. Acertei uma oreca de novo. Ah, não, velho. Eu rolei, velho. Acertei uma oreca duas vezes, velho. Tchau, todo mundo. Ah, para, velho. Eu rolei. Não deu tempo nem de gravar Rockstar, editou de novo. Não dá pra rolar. Mata, 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 mata. Não, mano. Na moral, o Clayton tomou duas balas e não morreu, velho. Aí, ó. Sobrou chafão. Sobrou chafão, velho. Sobrou chafão. O Clayton tomou duas chafas. Na moral, agora eu vou colocar Rockstar editor na hora que aparecer e na hora que spawnar, velho. Tá sendo muito rápido. Pô, mano. Não deu nem tempo. Não, mas o engraçado é que eu rolei ali, velho. Mas, mesmo assim, me levou. Ué, igual você, eu rolei ali, velho. Foi tipo isso mesmo. Foi tipo isso mesmo. Foi só uma que eu levei. Pegou tipo na perobinha, né, velho. Eu acertei nele rolando, meio dando cabalhoca. São quantos tiros pra esse carro? Porque eu acertei você duas vezes. Lá embaixo, na hora que você subiu. Foi, foi. Pra mim, eu peguei dois tiros mesmo. Na verdade, eu acho que eu peguei três tiros, velho. Quando eu tava no caminho, eu peguei um tiro. Então, eu acertei você no caminho e na hora que você subiu na rampa. Aí, depois, você tomou outro. Ah, então foi isso, velho. Sai fora a coisa. Vai ficar por aí, velho. Olha a bagarera nessa tropa. Aí, agora eu vou colocar o Rockstar Editor, galera. Coloca aí, porque senão vocês não vão gravar tanto aqui, não. Já tô gravando aqui. Se não, vocês não vão aguentar, não, velho. Pô, tomei um susto aqui, velho. Foi o GTA Tip, deu uma travadinha. É porque startou a favela. Mata. Mata. Qual? Campinho? Qual? Três blocos. Tô, touro com a porta aqui. Quiririu. Loco, aperta o 5, ô, Jess. Já tô bom lá, ó. Já tô bom lá, ó. Ah, não, velho. O local tá refocando. Eu tô desviando, velho. Sai, Duke. Sai, Duke. Como assim? A rampa é só ali. Não tem como pegar outro carro, não? Aqui não tem como trocar de carro, né? Tem não, tem não. Por isso que o bagulho é doido. Droga, 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 droga. Nossa! Não, não, moço. Passa pra fazer isso. Eu levei alguém, não levei. Não alcancei a rampa, velho. Que misera. Nossa senhora, velho. Ai, perda. A tampa já tá pronta. Olha, a tampa já tá pronta. Olha, a tampa já tá pronta. Olha, a tampa já tá pronta. O do cão seria nem fácil. Opa, matei um. Quase cruz. Ai, droga. Já era cruz. Tchau, brigar. Olha isso. O chavaco tá aqui em cima. Eu não, eu. Eu não, eu. Eu não, eu. Eu não, eu. Chavaco é do seu time. Chavaco é do seu time, zé. Chavaco é do seu time, zé. Chavaco é do seu time, zé. É óbvio que ele tava ali em cima. O meu ombro. Cuidado, né. Até o ombro sou o culpado. Ô, chavaco, agora deu pra gravar bastante time, mano. Não, não. Agora deu, agora deu. Você morreu, velho. Só chatei que eu soltei a bazuca no RD. O RD trouxe a bazuca de volta. Aí eu morri. Oxe. É, mano. Bateu e voltou. Bateu, voltou e morri. É estilingue, cara. Bomberangue. Bomberangue, sabe. E, porra, na moral. Na moral. O rambetão. Vou ter que parar lá em cima de novo, velho. É, pô. É. Pô, vamos sair nós dois assim. Por que que o Lax não entra pra gravar? Porque ele é fiado. Um do lado do outro, mano. E não falar. Ele falou pra mim que ele tá de férias e ele não quer acordar cedo. Quem? Lax. Não acorda nem pra comer. Imagina pra gravar. Gostei dos bagulho lá. A gente tá bem banhado pra comer. Pra comer isso aí acorda, viu. Pra comer isso aí acorda, viu. Eu pensei que ele ficava igual um urso hibernando. Depois comia aquilo tudo que ele come lá depois. RD, tá multado, você já falando. Ah, tá mistando. Uhum. Não, não. Não, não. Não, não, não. Galera, cuidado. Cuidado, não fica muito junto não, galera. Prey tomou uma, galera. Tchau. Levei dois. Levei dois. Levei dois. Levei dois. Falando ali. Tchau. Li. E aí? Vem tejó. Vem tejó. Vem tejó. Que isso. Ah não, ah não, véi. Ah não, ah não, ah não. Eu acho que o Crazy descobriu em TJ, só acho. Quem tá no RPG não tem como... Quem tá no RPG não tem como ganhar não. É muito bugado isso. Tem mano, tem que ter guiado. Então nós vamos ficar aqui, tipo, 30 rodadas aqui, um ganha, o outro ganha. Não, eu não duro 30 segundos no RPG, velho. Quem tá se matando com RPG? Quem tá no RPG já morro. Um me traz a bazuca de bota. Tchapax, pega o teleguiado, mano. Tu beija o para-choque do outro. É, o outro é foda, velho, é foda. Tu vai abraçado com a grade do carro. Só faltava eu abrir a porta e entrar no carro junto com o maluco, né, velho? Abração nas garrafas, solidão dos companheiros. É, velho. Quando cê não volta... Meu, minha camisa tá combinando com o carro, viado, ó. Que loucura. Eu tô só o taco aqui, ó. Só o tapa? Só o tapa? Vocês querem apostar quanto que eu vou apostar o carro de novo? Não! Aperta o ciclo, ô, GF. Pera aí embaixo, viado! Caiu! Menos um. Ó, GF, esquece pra baixo. Levanta, ô! Opa! Suicídio, hein? Suicídio, hein? Ah, mano, não dá, velho! O bagulho não desvia, mano! Alguém cometeu suicídio aí, hein? Ai, que curado na inteligência, mano! O segundo mesmo, velho. Não duro, não duro, velho! Caraca, mandei um... Ai! Ixi, acabou! Tá passeando, velho! Tá passeando, velho! Não, falta mais um, falta mais um! É, velho! Ai, cara! Ai, cara! Fudeu, fudeu, fudeu! Acabou! Ih, você não morreu! Não morreu! Ah, pra mim ele caiu! Ah, DJ, velho! Ai! Ai! Ai, mano! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Quem viu isso? Quem viu isso? Ai, meu Deus do céu! Passou duas vezes por isso aqui! O impacto do carro ali na rampa, velho! Doido! O Lucão, eu passei pra vocês e ele tava levantando! Obrigado! Acabou o serviço? Eu acho que acabou, acabou, acabou essa roupa. Acabou. Por quê? É! É! É!